Pesquisa feita em 763 cidades brasileiras, entre 2018 e 2020, revelou a existência de substâncias químicas e radioativas acima do limite na água que sai da torneira. Fazem parte da lista, com essa água contaminada, municípios como São Paulo, Guarulhos e Florianópolis. A revelação é da Repórter Brasil. São agrotóxicos e outros resíduos da indústria que se misturam a rios e represas. Especialistas defendem que as doses aceitas no Brasil são permissivas, pois são bem mais altas do que as da União Europeia. O consumo diário aumenta o risco de câncer, mutações genéticas, problemas hormonais nos rins, fígado e no sistema nervoso. O risco é maior para quem bebeu diversas vezes ao longo dos anos. Os sintomas das substâncias químicas e radioativas podem levar anos, mas quando aparecem, são na forma de doenças graves. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!